A segunda-feira foi de reunião entre Sintep e Gestão Municipal. Um dos pontos em destaque foi sobre a oratividade. O governo propôs de pagar de forma parcelada, como explica Rosemiro Laredo. Hoje ele apareceu, apresentou como uma proposta de reajustar para chegar aos 33% de forma parcelada. Como é que seria isso, de acordo com a proposta do governo? O governo pagaria agora em 2018 2%, elevando de 25% para 27%. A partir de 2019 aumentaria mais em 3%, o que levaria de 27% para 30%, chegando em 2020 com os 33%. Essa é a proposta do governo. É claro que nós, enquanto coordenação, não temos o poder para bater o martelo na reunião. Nós dissemos que vamos levar a proposta para a categoria, a categoria que vai avaliar em assembleia. Em relação ao precatório, o governo informou que tem uma decisão do TCU e TCM vedando qualquer pagamento de abono. Segundo o governo, tanto o TCU quanto o TCM tem decisões que impedem o pagamento de abono. Aí nós ressaltamos o seguinte. Primeiro, que tanto o TCU quanto o TCM são órgãos que orientam, mas não são poderes constituídos. E nós temos casos, exemplos já, como o Jacundá, onde o Sintep, juntamente com o governo, celebrou um acordo que foi um lugar na justiça. E esse abono está para sair já em Jacundá. Enquanto que em Paralpevas, o governo fica o tempo todo, cria esse imbróglio para justificar o não pagamento. Na semana passada, professores e alunos fizeram manifestação em frente ao prédio da prefeitura. Um dos pedidos foi em relação à segurança, os vigias e as merendeiras, funções que estavam em falta nas instituições de ensino. Laredo lembra que o serviço foi terceirizado. O governo municipal já está solucionando o problema. O governo do município, o prefeito Daci, garantiu que na quinta-feira passada, essas pessoas estariam nas escolas. A informação que a gente tem é que essas pessoas não chegaram na semana passada e estão chegando aos poucos a partir de hoje. Então a gente espera, o secretário de Educação esteve presente na reunião de hoje, disse que já encaminhou, que ele tinha de servidor para encaminhar, já encaminhou para o gestor da 21ª URI, o professor Senna, e compete agora o professor Senna, enquanto gestor, encaminhar, distribuir esses servidores para que essas atividades nas escolas da região estadual normalizem. Ainda esta semana estará acontecendo outras reuniões, onde serão debatidos assuntos do ajuste salarial e vale alimentação. Há uma reunião já agendada para quarta-feira, entre Sintep, Sintepa e governo, onde nós vamos discutir essa pauta comum. O que a gente ressalta aqui é justamente a morosidade por parte do governo, porque nós solicitamos a Folha Analítica, que é o documento que nos permite fazer um estudo aprofundado para ver se, de fato, aquilo que o governo fala, aquilo que o governo prega, é verdade.